Vou, o Fiat, é o mais bravo É as vozes da YouTube É artigo 5, 7, que maceta tua xeré que cancela teu CTF Hoje eu vou ralar pente, voltar pra te machucar Vou tirar foto da pistola, marcar você e postar Tira foto da pistola, marcar você e postar Quem tem fotinha de peça? Jeito lá, tanto, cabelo na régua, bigode fininho Do jeitinho que eu quero Vai, vai, me maceta, vai, me maceta Vem sarrando em mim, com a pistola na minha tcheca Vai, vai, me maceta, vai, me maceta Vem sarrando em mim, com a pistola na minha tcheca Elas gostam dos encobridos É artigo 5, 7, que maceta tua xeré que cancela teu CTF Hoje eu vou ralar pente, voltar pra te machucar Vou tirar foto da pistola, marcar você e postar Tira foto da pistola, marcar você e postar Quem tem fotinha de peça? Jeito marrendo, cabelo na régua, bigode fininho Do jeitinho que eu quero Vai, vai, me maceta Vai, me maceta Vem sarrando em mim, com a pistola na minha tcheca Vai, vai, me maceta Vai, me maceta Vem sarrando em mim, com a pistola na minha tcheca Vai, me maceta Vem, com a pistola na minha tcheca